Fala minha galera do Brasil, como é que vocês estão? Estamos bem. Fica no vídeo aí que vocês vão ver agora os bastidores da categoria profissional, né? Estamos aí, começou a segunda rodada aí, galera. Eu acredito que nessa rodada agora deve classificar. Tá passando na telinha aí o Eclis Silva, né? E o vaqueiro Bolo de Naldo, né? Bolo de Naldo aí, que é lá do Pernambuco aí, que mora perto de São José do Egito. E o vaqueiro que vem se destacando aí na categoria profissional. Então deixa o like pra gente aí. Eu tô por aqui pra mostrar pra vocês qual é a sua apresentação. O Vitória acabou de perder agora na rodada, não entrou na rodada, perdeu na rodada. Mas eu vou mostrar pra vocês quem são a galera que tá fazendo na rodada e tá se classificando, passando de uma rodada pra outra. Galera, tudo indica que nessa rodada agora, quem fez nessa rodada pode tá se classificando, né? Eu acredito que vai botar em torno de uns... entre 14 e 17, por aí. Eu acho que se botar mais 17, não classifica não. O Cezan Moura também passou, montando as horridas, a Azulha 6. A Azulha 6 passou com o vaqueiro Cezan Moura. O Vinícius Miranda também colocou na rodada, né? O vaqueiro... É... A Dejaíus também colocou na rodada. O vaqueiro Valde Xavier também colocou na rodada, né? Então tem uma galera aí que colocou na rodada. O Valderich... O Valderich Xavier também já fez na rodada. Eu acredito aí que nessa rodada vai classificar. O Leonardo aqui, o Grosso, o Leonardo Filho, também fez na rodada. Eu vou mostrar pra vocês quem foi o Maldo Vaqueiro que fez na rodada. Falta 7 vaqueiros correr. Colocou 12... Colocou 13, galera. E falta 7 duplas pra concluir a rodada. O mínimo 13, o máximo 20, tá? Eu acredito que se colocar aí 13, 14, 15... Vai dar aí pra... É... Agitar as vagas. Porque aqui é assim, galera. Do primeiro ao quinto lugar, tá? Do primeiro ao 15. Não tem... Colocação não. Se botar 3, classifica. Se botar 10, classifica. Se botar 15, também classifica. É de 1 a 15. O Verdin também fez na rodada, tá? O Edgar Neto também fez na rodada. O West também colocou na rodada, gente. O West também fez na rodada. O Boa aqui é de Edgar Neto. Também fez na rodada. O Vitor Raiara já fez de 1, tá no retorno e o outro. O Vitor Raiara tá com 2 senhas nessa rodada. Já colocou numa. O Cavalo Cardan. Falta desse... Na verdade, ele já colocou no castro, né? E agora tá descendo no Cavalo Cardan. Falta uma senha pro Vitor Raiara aí. Terceira, hein? Então, eu tô por aqui pra mostrar pra vocês os bastidores. O Boca também fez na rodada. Boca Rai tá fechando a boca e entrando de boca fechada no carro, viu? É só o nome de Boca Aberta. Mas, rapaz... Cuidou, ruidou. Cuida. Só terminar, arrumar o caminhão, nós desce, viu? Quero não. Agora você rodou, viu? E aí, Bando Brasil? Como é que você tá? Prontinho? Tô na hora e querendo. Galera, tá restando agora só o Carlinho Santos, tá? 16 minutos fizeram na rodada. Resta só o Carlinho Santos pra concluir a rodada. O Verdinho já tá preparando aqui a misceler de estilo. O Verdinho também fez na rodada, tá? Gente, 16 duplas fizeram na rodada. A premiação é 100 mil. Lembrando que 5 mil é da BQM, tá? Então é 95 mil a premiação. Se eles entraram em um acordo aqui, dá pra ficar 20 mil na cabeça e aí vaga de 5, né? 20 mil no primeiro lugar é a vaga de 5. Estão entrando em acordo aí pra botar o valor da BQM na cabeça pra ficar em vaga de 6, mas quem não tá, quem tá na BQM, não aceita pra quem não tá na BQM concorrer a premiação da BQM. E tá certo mesmo. Então é isso aí. Zé Barreto também fez na rodada, tá, galera? Então vai começar aí a terceira rodada. Eu vou correr pra faixa pra mostrar pra vocês tudo que vai acontecer praticamente em tempo real. Então vamos embora lá pra faixa agora. E é isso aí, gente. Vai começar agora, né? A terceira rodada aí. O Zé Barreto também fez isso que deve estar por ali, ó. A terceira rodada agora ficou no primeiro lugar com 20 mil as vagas de 5. A BQM ficou no primeiro lugar com 2 mil e duas vagas de 1.500. Então vamos lá. Tem seto da BQM aí concorrendo a esses 5 mil extras da BQM. E quem ganhar o primeiro lugar leva 20 da corrida, viu? Então vamos embora. E a rodada aí já começou. O Vinícius Miranda já fez. O Zé Barreto também já fez na rodada. Né? Eu acho que nessa rodada vai botar uns 10. Tem pouca gente errando. A boiada branca tá caindo demais. Então vamos embora que eu tô por aqui aproveitando esse tempinho aí que a pista tá parada. Ficando esse impacto pra vocês de o Vinícius Miranda ali, ó. Do vaqueiro Zé Barreto. E eu tô por aqui pra um tempo preparado. E querendo, fazendo conteúdo pra deixar vocês atualizados aí de tudo que tá acontecendo aqui no parque Vila Cauta. Tem sulé, viu, galera? Na sexta rodada agora já saiu a confirmação. O Zé Barreto, só o Zé Barreto que fez na rodada. Os que concorriam a BQM. Só o Zé Barreto que fez na rodada. O Zé Barreto já é campeão da BQM, tá? O Zé Barreto já é campeão nessa rodada aí. Da sexta rodada aí. Só quem fez na rodada. O Zé Barreto já é campeão nessa rodada agora. O Zé Barreto, o Alfredo Diego, o Sérgio Nunes, Aras Mourão de Goiânia na Fertembro. O Zé Barreto... É o Issa Tu, rapaz! você que está mexendo em uma coisinha vamos ver onde atravessar o rio para ir lá para cá, viu parabéns, fi Deus é bom o tempo todo agora daqui está rumo para onde? para o Miguelino Vitor Raiar está caminhando para a pista agora para se apresentar, para receber o título de campeão vamos acompanhar agora com a gente na hora que o Vitor Raiar ia para a pista para se apresentar, saiu aí um comunicado que o patrão Zé Barreto pediu o boi dele contra agora ele está esperando o resultado do boi dele vamos esperar o resultado do boi de Vitor Raiar para ver o que vai ser decidido se o boi valer ele é campeão se for zero, vota os três novamente então gente, já saiu o resultado do boi do Vitor o boi é zero, né o juiz de alternativa rejugou e decidiu que o boi do Vitor Raiar é zero então vai voltar os três o Zé Barreto já estava lá no caminhão o S também já estava lá no caminhão, né o Zé Barreto nem sabia o patrão do Zé Barreto que foi lá e pediu o boi do Vitor Raiar para ser visto mais uma vez tem direito galera, isso aí está na regra não tem nada contra, tá então é isso aí vamos seguir nada decidido ainda vamos para mais uma rodada agora para a oitava rodada Vitor Raiar, o S e o Zé Barreto vai agora para mais uma rodada certo, começou a rodada só o S que perdeu colocou na rodada aí o vaqueiro Zé Barreto e o vaqueiro Vitor Raiar colocaram na rodada da oitava para a nona rodada e o bem-estar animal deu cinco minutos para eles eu vou descer aqui para mostrar para vocês o vaqueiro Zé Barreto e o vaqueiro Vitor Raiar cinco minutinhos aí o Zé Barreto está esperando agora os cinco minutos o bem-estar animado deu e nós estamos por aqui para mostrar para vocês depois desses cinco minutos dados vai voltar Vitor Raiar e Zé Barreto para mais uma apresentação vamos ver aí quem vai decidir aí o título de campeão, né então é isso aí eu vou mostrar para vocês aqui os bastidores para vocês verem como é que está aqui a adrenalina da disputa final aqui da Vila Couture em Sumé no Parque Vila Couture estamos aí na vaqueirada do Macarrão Tibio está conversando ali o pai Zé Barreto com o Vitor Raiar o Vitor Raiar se dá muito bem com o pai Zé Barreto se dá muito bem com o Zé Barreto galera não tem rivalidade aqui por ter pedido o boi dele contra o patrão Zé Barreto está coberto de razão se ele já se sentiu prejudicado que o boi não valeu ele tem direito de pedir o boi dele e é isso aí galera a galera tem que parar com isso que existe rivalidade quando perde o boi contra o regulamento existe para acontecer isso aqui o vaqueiro ganhar mas ganhar limpo, né sem um boi perdido se tornar um boi válido e dar o primeiro lugar ao vaqueiro então o vaqueiro é isso tem que ser clareza e limpeza vamos dar mais uma rodada agora Zé Barreto e o vaqueiro Vitor Raiar e eu estou por aqui mostrando para vocês os bastidores de tudo que está acontecendo o Vitor Raiar é quem abre a rodada aí e em seguida vem o vaqueiro Zé Barreto então fica no vídeo deixa o like aí para nos fortalecer que eu estou por aqui para mostrar para vocês tudo que está acontecendo aqui na vaqueira da Vila Carta na disputa final profissional aqui em Sumé na Paraíba os últimos preparativos aí para o Vitor Raiar e para a pista agora de competição para se apresentar aí vamos ver essa rodada agora quem vai fazer galera rodada concluída aí só o Vitor Raiar que fez na rodada aí tá o Vitor Raiar é quem fez na rodada aí estou chegando aqui para acompanhar para vocês aí Vitor rodada anterior né você tinha estava comemorando o título e foi pedido para rever seu boi seu boi voltou zero voltaram vocês três de novo para mais uma rodada nessa rodada só botou vocês Zé Barreto e agora veio os dois e você se consagra campeão cara parabéns tá obrigado meu irmão sucesso aí esse título vem a ser o primeiro de muitos que você está aqui nessa região aqui buscando sempre se consagrar campeão show galera e agora o Vitor Raiar vem mais uma vez aqui para se apresentar agora né para o desfile de pista né e nessa rodada só ele fez aqui e eu vou acompanhar para vocês aí galera deixa eu dizer a vocês na hora que o Vitor Raiar estava entrando na pista saiu o comunicado que obediram o boi dele contra novamente o segundo boi dele vamos esperar o resultado agora para ver se o boi vai ser zero ou se o boi vai valer né faz parte né Vitor está vaquejado faz parte e o vaqueiro quando se sente prejudicado quando ele tem dúvida ele tem um direito o regulamento existe para isso mesmo é o direito dele tá certo e Vitor Raiar é colega do vaqueiro Zé Barreto então assim é o patrão do Zé Barreto que está em casa assistindo tem todo o direito de chegar e pedir para rever o boi então é isso aí galera ele está aqui galera esperando o boi do Vitor Raiar ser rejugado mais uma vez para ver se ele vai ser campeão ou se vão dar mais uma rodada entre eles e o Zé Barreto o boi que foi pedido para ser revisto na televisão mais uma vez é isso aí é isso aí o boi do Vitor Raiar permanece válido e o Vitor se consagra campeão aqui da Vila Cauter em Sumé já garanta uma vaga para o X1 não é Vitor? já garanta uma vaga para o X1 agora pegar o X1 com quem agora espero que vocês tenham gostado desse vídeo dar um vídeo de bastidores eu já tenho resumido isso aqui tudo para vocês o Vitor Raiar agora vai para o Vitor para receber o título de campeão finalmente deu certo para o X1 eu abri